Entre as vítimas do atentado do aeroporto de Demododova há oito estrangeiros, cinco dos quais europeus. Da lista publicada esta manhã pelo Ministério Russo das Situações de Emergência, constam dois cidadãos britânicos, um alemão, um búlgaro, um ucraniano. Três outros são originários da Ásia Central, do Uzbequistão, Tadjiquistão e Kirguistão. O ataque matou 35 pessoas e deixou feridas 110, 43 estão ainda em estado crítico. Segundo testemunhas, o atentado terá sido perpetrado por uma mulher que fez detonar uma carga explosiva equivalente a 7 kg de TNT no momento em que abriu a bagagem que transportava. A explosão ocorreu na sala das chegadas internacionais do aeroporto de Demododova, o maior aeroporto russo por onde passam cerca de 22 milhões de passageiros por ano.